Teimoso demais, meu dia, tomar uma pista Teu amor é impossível, só até eu te beijar Teu louco é inacessível, só até eu te tocar Não acredito em ter rodas, mas eu sou o tempo de mar Se teu coração abrir, eu entro Juro que não saio mais, dizem que não tenho chance Fala que não sou ninguém, mas eu tenho a esperança Você me dá bem Se o homem põe a lua, porque eu não vou até você Vou parado aqui na rua, esperando só pra te dizer Aposto a minha vida que não é do mundo Eu não desisto nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você, eu espero Bom dia, eu vou ter você Aê Flávio, aê Ginaldo, Paulo, Frank e o William Sando Um arco Mas eu tenho a esperança Você me dá bem Se o homem põe a lua, porque eu não vou até você Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer Tô parado aqui na rua, porque eu não vou até você Eu não desisto nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você, eu espero Bom dia, eu vou ter você Bom dia, aê Marco, obrigado, Marco, valeu meu grande amigo Ginaldo, lá comigo, tchau, tchau, Marco